Eu gostei muito da viagem porque foi um momento único e inesquecível. Adorei as pessoas, adorei estar nos lugares, que eu nunca pensei que ia ter essa oportunidade, né? E eu estava imaginando como que poderia ser essa viagem, como que poderia ser. Então eu adorei tudo, tudo, tudo. A Austrália, antes de eu ir, era uma cidade que tinha cangurú. Tudo que eu tinha aqui, lá ia ter, mas diferente. Uma coisa como se fosse insônio, um surrealismo, né? Nada fora do normal, mas quando eu cheguei lá, era tudo normal. Tinha montanha, eu pensei que ia em época de neve, mas não foi em época de neve. Depois da viagem, acho que eu fiquei mais madura, abri meu horizonte, cheguei com sonhos mais, com mais sonhos. Deu pra mim ir além, não desistir dos meus sonhos. Ir em frente, nunca olhar pra trás. E espero passar isso pras crianças que estão aqui hoje, e que elas também nunca desistam dos sonhos delas. Quando a Natália me fez a proposta pra Jéssica viajar, no início eu fiquei com muito medo. Mas aí depois a gente foi vendo que era coisa séria, eu vi que ia ser uma importância muito grande pro futuro dela, e aí a gente fez toda a papelada pra poder ela ir. Piança que sai daqui, às vezes as pessoas falam que vão pra fora pra fazer uma coisa, e chega lá e outra totalmente diferente. E por ela ser uma adolescente, eu tive medo. Mas depois eu me tranquilizei e confiei completamente em Natália. Depois que ela voltou, eu vi que ela voltou mais madura, em relação ao que é o futuro, porque ela ainda tinha assim, ela não tinha certeza do que ela queria. Ela ainda tava muito imatura, mas hoje eu tô vendo que ela assim, criou mais responsabilidade, e hoje ela tá pensando de uma outra forma. Ela quer crescer, e essa viagem foi importante porque ela pode ver que ela é capaz de ir além do que ela pensa que ela pode. Eu ficava bem despreocupada quando a Jéssica me ligava. Quando ela não me ligava, eu ficava muito preocupada. Ficava sem saber o que tava acontecendo com elas. Mas assim, o que me acalmava era a ligação que elas me faziam quase todos os dias, quando dava. Depois eu me senti mais segura e falei pra elas, quando desce pra elas me ligarem, elas me davam notícia. Eu sou Célia Regina, mãe de Kelly Regina. Foi maravilhosa a viagem que minha filha fez, achei muito bom. No começo eu achei, fiquei meio assim, meio preocupada, porque eu pensei assim, fiquei com medo de não estar essa onda aí, porque eu sempre escuto jornal, esse negócio de tráfico de criança, e ela sendo de menor, com 12 anos, eu fiquei muito preocupada. Mas depois, quando eu vi que foram com pessoas responsáveis, que foi a Natália, aí eu liberei ela, falei, bom, tá em boas mãos, aí eu fiquei bem melhor, bem mais tranquila. Sei que daqui pra frente ela vai ser uma pessoa diferente, vai abrir portas pra ela, como estão abrindo, e foi muito ótimo, foi maravilhoso, e eu saber que minha filha foi pra um lugar tão distante, que é no exterior, eu nunca imaginava dela ir pra um lugar tão longe assim. Mas ela foi, teve lá, voltou, gostou, e espero que ela vá outras vezes, né? Ela trouxe até um presente pra mim, ó, de lá, essa blusa maravilhosa. Ontem eu fiz aniversário, estreiei a minha blusinha ontem. O que eu mais gostei de Viena, foi as pessoas que eu vivi há 10 dias, e foi também a igreja, eu passei muito em Viena, e o parque eu adorei, foi muito divertido. O parque, prata, foi a coisa que eu mais gostei. E de graça. A coisa que eu mais gostei foi da Júlia. Júlia, muito obrigada pelos passeios, você foi maravilhosa, porque eu gostei muito estar com você. A Júlia foi mais engraçada, divertida, eu gostei de ficar na casa dela, de conhecer, ah, eu gostei do restaurante que era no quintal dela, gostei. Isso, eu gostei do restaurante que era no quintal dela, e também agradecer por ela ter deixado a gente ficar na casa dela por alguns dias. O Daniel que falava português, o Daniel, e era difícil quando a gente estava lá no meio deles, e que o Daniel estava afastado, que tinha que fazer alguma coisa, que eles vinham falar com a gente, que a gente não entendia nada. O que que ia facilitar a comunicação? Se a gente também falasse um pouco de inglês, que a gente não sabe. Você sentiu falta de alguma coisa, quando você estava lá? Senti. De que? Arroz e feijão. Senti muita falta do arroz e do feijão. Deixa eu ver outra coisa que eu senti falta. Ah, eu senti falta. Ah, eu senti falta das crianças, da bagunça. Outra coisa que eu senti falta, da minha mãe, lógico. Que bom, né? A mãe já estava bacana. Pelo menos ela entrou, que senti falta de mim, né? Foi muito bom na escola, que a gente brincou muito com as crianças, se divertiu. Falou um pouco do Sassamu, eles também falaram um pouco das brincadeiras. E o que que você acha que poderia ter sido, alguma coisa que te incomodou na viagem? Incomodável? Sim, mesmo? Duas coisas. A primeira foi o negócio do mercado, que é a mulher lá. A outra, eu não tinha reparado, mas depois eu reparei. O carinha, como é que fica a grampiã na passagem? Ah, o moço que vem pegar o ticket. Isso, ele veio dando um bom dia pra todo mundo. Quando chegou na gente, ele não deu um bom dia, só pediu a coisa e saiu. Tipo, eu achei que foi um pouco de preconceito, porque a gente não era do lugar de lá. Outra coisa que eu não gostei foi do mercado, que a gente foi comprar chocolates pras pessoas, pras nossas familiares, pras pessoas do Sessa Rua. E os meus amigos, e os educadores também. A gente chegou, e a mulher, que tava passando, ela tava passando as coisas muito rápido, e ela jogou o chocolate longe, e ela não tava vendo que a gente era de um outro país, entendeu? Ela tratava a gente mal, e... gostaria que fosse diferente. Eu senti falta da minha mãe, dos meus irmãos, mas minha mãe foi um sufoco, porque ela dormia comigo. Poxa, cadê minha mãe? Ela não tá aqui do meu lado. Eu senti falta dos meus amigos do Sessa Rua, e da bagunça, né, da correria. E isso, eu senti muita falta. Fausto era um amigo da Natália, que a gente conheceu. A gente ficou sabendo que ele fez Sessa Rua, quando ele era pequeno, e agora ele tá em Áustria, apresentando no teatro mais importante de Áustria. E também falou, assim, ele quis demonstrar que não era pra gente desistir dos nossos sonhos. A Uti foi uma pessoa muito maravilhosa nesses dias que a gente ficou lá na casa dela. Sempre, sempre brincou com a gente, sempre foi gentil com a gente. A Uti é queria agradecer por você ter colocado a gente dentro de casa. Mesmo não conhecendo a gente, você colocou a gente dentro da sua casa com os seus três filhos. Confiou na gente. Estragou. Agradecer também os três filhos dela que brincou com a gente, deu confiança, ensinou algumas palavras em animal pra gente. No batizado da capoeira, foi muito divertido, eu gostei muito das pessoas. Ah, eu gostei da... Olha, o batizado de capoeira, que a gente conheceu os três vaiólogos. Gostei de lá. Foi bem simpático. Suzana e Ricardo, foi maravilhoso os passeios, dos jantares, eu gostei muito, muito obrigada. Vocês dois são uma pessoa maravilhosa, e que eu espero guardar no meu coração pra sempre. O Ricardo era engraçado, parecia um palhaço, né? Ele era engraçado, a gíria dele ainda assim, a forma de ele falar. Eu gostei dele e da Suzana. Suzana era mais responsável, quietinha assim no canto dela. O Ricardo era mais solto, brincalhão. Rony Barbas, Eu adorei vocês, adorei as maluquizes do Ronan. Foi muito bom, foi um prazer estar com vocês, vocês são divertidos, alegres, muito obrigada, e que eu nunca vou esquecer de vocês mesmo. Quero também agradecer pelo almoço que a Cláudia fez pra gente, foi o churrasco, pedir desculpa pelos acidentes que aconteceu com os filhos dela. Tereza, vamos dar um beijão pra Tereza, tô esperando você aqui. A Ângelo queria conhecê-la mais, foi em poucos dias, fiquei conhecendo ela, acho que foi nos últimos dias, não deu tempo de eu conhecer ela bem, mas eu gostei de ver ela, saber como ela era, ela foi muito simpática com a gente, muito carinhosa. Fausto e Glória, muito obrigada, o último dia foi maravilhoso de estar com vocês. Glória, um dia eu vou ser igual a você, tá? Você é muito linda, parabéns. E Fausto, continua assim, alegre, divertido, brincalhão. Gente, eu queria agradecer a vocês, a oportunidade que vocês deram para nossas filhas, e mandar um beijo bem grande pra todos vocês, que vocês possam vir conhecer a gente aqui também. Vem que nós vamos fazer aquele feijão caprichado, com pé de porco, com orelha, toicinha, ave de porco, carne seca, calabresa, aquele feijão, vocês vão amar. Vem comer o feijão aqui no Brasil com a gente. Esperamos vocês aí. Vem! Um beijo! Tchau!